O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu hoje prorrogar dois inquéritos relacionados ao presidente Jair Bolsonaro e aliados do governo. Um é sobre a suposta interferência política de Bolsonaro no comando da Polícia Federal, em que Moraes já havia determinado na semana passada que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente em até um mês. E o outro sobre a suposta existência e financiamento de uma milícia digital que teria praticado atos contra a democracia. As duas investigações estão a cargo da Polícia Federal e terão prazo extra de 90 dias cada.